Roxy, o que que é o Roxy meu, está cheio de publicidade, Roxy, tu és streamer, o que que tens aqui, o que é isto, há uma Nintendo Switch, o que é isto, de onde estou a perceber o que é isto, aqui, tu tens um setup, parece-te um streamer, mas ao mesmo tempo não é de streamer nenhum, porque o microfone está escondido ali atrás, oficial Roxy, tu és um streamer wannabe, vou fechar as tabas, já tinha bem 500 tabas abertas, tu és um streamer wannabe, ou és um streamer a sério, não percebi, o gang da boate mesmo, olha aqui, é um ring light, é um ring light, eu sei, eu sei, eu sei para o que é, que é o Pro do Aço, exatamente, mas ali atrás, tudo muito cor-de-rosa, não tens fotos dos acessórios que tu usas? Mas eu quero ver se ela é streamer, vamos a Twitch, Twitch, Roxy, estás aí Roxy? Não é Roxy, é Roxy? És tu? Não, não é. O homem está farto de escrever? Não vi, até aqui. Pensava que eras aquela miúda. Olha, vamos ver ele no ato da streamagem. Agenda. Terça, quarta e quinta, fim de semana prolongado, é mesmo a grande. É mesmo a grande, que é para ficar a usufruir aqui. Ah, caralhos. Sexta, sábado, domingo, segunda, coçar o esquerdo, isto é tempo direito. E depois, trabalhar aqui... Pois dizem que a vida de streamer é fodida, é, é, olha. Para o Roxy não é, deixa eu ver o Roxy. Na streamagem. Vamos ouvir o microfone que está atrás do monitor. Ei, ô, sota o Zé, deixa-me dar uma volta neste carro. Ó, está olhando a contratar gente para o boate. O Zé sabe que eu sempre gostei deste carro, para dar uma volta. A ver, onde é aí? Não tinha visto, não tinha visto. Sabem que eu olho para o chat, assim, assim, desguelha. Olha, mas até capta bem o microfone. Tendo em conta que está no caralho mais velho. O Arqui 13. Tendo em conta que está no caralho mais velho.